Música O futuro governador de Pernambuco, Paulo Câmara, cumpriu esta semana no TCE sua primeira agenda de visitas institucionais como governador eleito. Ele veio acompanhado de assessores e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Guilherme Uchoa. Paulo Câmara foi recebido pelo presidente do TCE, Valdeci Pascoal, pelos demais conselheiros da Casa e pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas. A conversa girou em torno do cenário econômico e político do Brasil e de Pernambuco e das perspectivas para o ano de 2015. A visita ao Tribunal de Contas teve um significado especial para o futuro governador. Ele é auditor concursado da Casa desde 1995 e aqui fez questão de relembrar a importância do TCE na sua trajetória. É um reconhecimento da Casa que eu me formei, que eu devo a minha formação profissional e saber que como governador vou contar também com o Tribunal de Contas para me ajudar a governar esse Estado, a gente fazendo bom uso dos recursos públicos. É o reconhecimento de que os tribunais de contas formam bons quadros e sair daqui, ser governador do Estado, tendo passado por uma experiência de quase 20 anos no controle externo, na fiscalização, é um atributo muito importante. Certamente, falar com que o governador possa cuidar ainda melhor da aplicação dos recursos do povo pernambucano. O presidente Valdeci Pascoal reforçou o convite ao governador eleito para participar de um seminário promovido pelo TCU e pelos tribunais de contas, com o apoio da Atricom, que acontece na próxima segunda-feira em Brasília e que vai reunir chefes de executivos eleitos em outubro passado. Bom, esse é um seminário nacional, com o TCU, com a Atricom. Os governadores eleitos foram convidados, a presidente Dilma. Então, é hora de falar de temas nacionais relevantes, como a previdência social, como educação, saúde, segurança, transparência, aplicação de recursos públicos. Então, com certeza, é sempre bom estar se atualizando, discutindo, trocando experiências, porque essa troca de experiências fortalece todos os entes e faz com que seja discutido a melhor forma de termos um pacto federativo. O Pleno do TCU está realizando, no mês de novembro, sessões extraordinárias para agilizar o julgamento dos processos e cumprir as metas mobilizadoras definidas pelo Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas. A iniciativa partiu de um esforço coletivo da Casa, que envolve vários setores, na busca pelo alcance das metas de julgamento estabelecidas. A expectativa é que sejam julgados, neste período, cerca de 200 processos, além dos já previstos nas pautas ordinárias. É um esforço coletivo, neste final de exercício, para que o Tribunal cumpra o seu papel em julgar processos, como disse, tempestivamente, reduzir estoques, cumprindo melhor o seu papel perante a sociedade. Legenda Adriana Zanotto